Bom dia, bom dia! Então hoje é dia de ir pra congresso. Eu vou usar bem pouquinho maquiagem hoje porque vai acabar que eu vou usar bastante nos próximos dias. Então, o que acontece? Vamos lá, vou explicar. Agora de manhã eu tô indo pra aula, eu tinha pensado em faltar pra ficar arrumando as minhas coisas e tal, mas acabou que eu pensei, meu, mas eu vou faltar aula, tipo, já vou faltar aula à tarde, já vou faltar aula amanhã, então vou para a aula agora, beleza. Então eu vou pra aula, vou sair da aula, vou na manicure, que a minha unha está em estado de calamidade, já a outra mão, essa aqui tá ok. E como eu não vou ter tempo de lavar o cabelo agora de manhã, também vou aproveitar de fazer mais cola, então vai ser vários itens em um só. E daí é só voltar pra casa, terminar de juntar as coisas e eu já vou pra Curitiba, que o meu voo sai de lá. E daí eu vou direto por a cidade do Congresso, que é uma cidade que eu já conheço muito, eu tenho família nessa cidade, não vou ficar na casa da minha família porque é a casa que a gente sempre fica até em reforma e o resto é muito longe do lugar do Congresso. Então a gente vai ficar num hotelzinho, um hotelzinho é ótimo. Enfim, e tem mais um detalhe, eu vou mostrar só um dia de Congresso pra vocês, tá? Eu não vou mostrar o Congresso, tipo, todos os dias, eu vou mostrar como funciona um Congresso, pra vocês terem uma ideia, porque muita gente tem curiosidade, muita gente que nunca foi. Então eu vou mostrar como é um dia de Congresso. Esse é um Congresso grande, é um Congresso mais, entre aspas, chique, assim, porque é um Congresso que envolve muito laboratório, essas coisas. que são uma parte da medicina que o pessoal não tem muita noção. Que é assim, por exemplo, você vai, tem vários tamanhos de Congresso, tem congresso, tem congressinhos pequenos, tem os congressos regionais, os congressos, tipo, de estados, tem os congressos brasileiros, tem os congressos de, tipo, a sul brasileiro, tem congresso mundial, tem congresso internacional, tem vários tipos de congresso. Esse que eu vou é o Congresso Brasileiro de Cardiologia. E como a Cardiologia é uma especialidade muito grande, muito forte, acaba que é um congresso que envolve muita coisa, sabe? Envolve muita gente e acaba envolvendo muito dinheiro, então ele é um congresso mais chique. Já foi em todo tipo de congresso que você possa imaginar, do mais simples ao mais top. Então, é... Eu gosto muito de congresso, eu acho um negócio muito legal, você conhece muita gente, você troca muita experiência, você descobre muita coisa, você aprende muito também. Enfim, eu vou mostrar esse congresso pra vocês, que é o congresso que eu vou hoje, amanhã, né, na verdade. E eu também vou apresentar um pôster lá, tipo, apresentar, vou explicar depois pra vocês como é que funciona a apresentação de pôster, e a apresentação de trabalhos e tudo mais. E daí eu também vou mostrar meu pôster pra vocês e tudo mais, é legal, vocês acham que vocês vão gostar bastante, é um vídeo bem diferente. E aí, então agora já estamos em Curitiba, no aeroporto, e daqui a pouco a gente pega o voo pra Brasília, com o papai e a mamãe, todo mundo indo junto pro congresso, deem tchau, vocês e todos. Eu tenho também, viu? Ah, que bom, papai! Gente, chegamos no hotel, Esse aqui é a vista da cobertura do hotel. Ó, bem linda a cidade. E daqui dá pra ver a catedral, que eu vou dar um zoom. E logo pra trás da catedral tem aquela parte mais do governo mesmo, que dá pra ver um prédio bem alto. Tem umas abóbolas, sei lá como é que chama isso. Enfim, só pra vocês verem a cidade, que eu conheço desde criança, e é muito lindo. Bom, agora estamos aqui no quarto do hotel, meus pais estão me ajudando, eu tô tirando algumas dúvidas sobre o relato, que eu vou apresentar amanhã. Então aqui eu tô com várias anotações, dá o computador aqui só pra eu mostrar. Tá aqui o relato, tô olhando as imagens e tudo, dando uma revisada pra apresentação de amanhã. Depois eu vou tentar mostrar pra vocês o aplicativo do congresso, como que funciona, porque eu sei que muita gente não conhece. E também como é que é a apresentação de pôster e a apresentação oral, as diferenças, e que isso também é uma coisa que a galera se confunde um pouco. Então eu vou mostrar isso tudo pra vocês. Bom, gente, acabamos de chegar no congresso. Eu tô pré-inscrita, então eu já peguei o meu crachá, minha mãe vai fazer a inscrição dela agora. Então assim, você chega, se você já se inscreveu no site, aí você vai nos tóquens ou no atendimento, fala pro pessoal e eles te indicam onde você pega o seu crachá. Os congressos maiores geralmente tem o crachá, a maioria deles tem o crachá. E daí depois a gente vai deixar as nossas malas no maleteiro que tem aqui e daí é só entrar. Só que assim, são 16 salas acontecendo palestras ao mesmo tempo. Então você tem que olhar a programação e ir na sala que mais te interessa. E eu também tenho a apresentação do meu post, que eu vou explicar, vou explicando isso pra vocês, que agora aqui também eu tô montoado. Gente, só pra vocês terem uma noção do que tal tamanho desse congresso, isso aqui é um afro. Eu não tô aqui na sala vermelha, cara, a gente tem um ensinamento, mas eu não sou um afro, não é só. Enorme, enorme. Vou aproveitar que eu tô aqui esperando meu pai e vou explicar umas coisas pra vocês. Bom, a primeira coisa que eu quero explicar é a diferença entre apresentação oral e pôster. Tipo, pôster, você faz literalmente um pôster e o que vai acontecer? Na apresentação, você fica paradinho do lado do seu pôster, no caso aqui é eletrônico, mas tem vezes que é impresso. E daí se o avaliador ou alguém passar e fizer alguma pergunta ou pedir pra você falar do seu pôster, você explica. Você fica ali meia horinha esperando, tipo, ver se alguém vai passar, se vão te fazer perguntas e tal. E também concorre em alguns congressos, outros não, a premiações. Um melhor pôster, melhor tema, etc. E apresentação oral não. A apresentação oral, você tem que preparar uma aula sobre o seu artigo, sobre o seu relato. Ou sobre... é, sobre o seu artigo, o seu relato. E daí tem uma banca avaliadora que faz perguntas, a plateia pode fazer perguntas. E você fica lá na frente como se estivesse dando uma palestra mesmo. Então isso é apresentação oral. E daí também concorre a prêmios, geralmente. Todos os trabalhos, geralmente, concorrem a prêmios. Então o meu é um pôster, ou seja, eu vou ficar paradinha do lado do meu pôster. Se alguém passar, algum avaliador passar, eu tenho que responder as perguntas que ele fizer. Então eu tenho que estar bem preparada também. A única diferença é que eu não vou diretamente apresentar. Tipo, eu não tenho horário marcado pra apresentar. Tipo, pode ser que eu apresente o meu pôster e pode ser que não. Pode ser que ninguém faça pergunta nenhuma. Então aí que tá um pouco a diferença. E também que a apresentação oral, os temas são mais seletos, né? Tipo, eles selecionam mais. E o pôster não. O pôster, vários temas, assim, são aceitos. São muito mais vagas pra pôster do que vagas pra apresentação oral. Então essas são as duas, as principais diferenças, assim, entre os dois tipos de apresentação em congresso. E daí é assim. Ambos, tanto a apresentação oral quanto o pôster, tem várias categorias. Por exemplo, aqui tem eletrocardiograma, ecocardiograma, arritmia, etc. Tem várias categorias dentro da área do seu estudo, entre aspas. Tipo, o meu ficou pra eletrofisiologia ou eletrocardiograma, o tema do meu. Então, é um tema meio complicado pra mim. Mas tudo bem, eu estudei bastante e tá tudo certo. Gente, entramos no congresso aqui agora. Só pra vocês terem uma noção, alguns estandes estão, tipo, enormes. Não é todo congresso que é assim, com essas luz todas. Virei a câmera só pra vocês darem uma olhada. Tipo, não são todos congresso que são assim, ok? Só pra deixar claro. Bom, continuando com o que eu tava falando. Inclusive, esse é um dos maiores que eu já estive. Ok, ele é enorme, tá? A gente tá agora tentando descobrir onde ficam os pôsteres. Estamos andando, andando. Arrependimento monstro de ter vindo de salto, mas tudo bem. Continuamos plenas. Então, aqui está o meu pôster. Olha que bonito. Com o eletro, com as pôsteres, com o eco. E eu vou ter que apresentar. Porque não tem tantos pôsteres quanto eu imaginava que teria. Então, provavelmente, eu vou ter que apresentar mesmo. Bom, acabei de apresentar o meu pôster. Deu tudo certo, foi tudo lindo. Claro, né? Bate aquele nervosismo. Mas como eu não tenho muita vergonha, que todo mundo sabe, dá tudo certo. Né, mãe? Sim. E agora, a gente tá indo procurar a sala 16. Porque a minha prima tá dando aula na sala 16. Então, a gente tá indo lá. Gente, uma das coisas mais legais dos congressos é ir nos stands. Então, agora eu tô num stand que eles explicam. É uma empresa que faz UTI aérea, né? Que faz táxi aéreo com UTI. Então, tem uma UTI dentro do avião. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que é a máquina deles, porque eu achei muito legal. Ó, aqui como é o modelinho dos aviões. E aqui, como é que fica dentro do avião, né? Ó, ele é muito legal, acho. Pensa que, tipo, transporta uma pessoa de um país pro outro, de distâncias muito longe. Tipo, sei lá, Macapá, São Paulo. Elen, São Paulo. Os ilhas, São Paulo. Então, é, tipo, um transporte meio tenso, mas agora é legal. Olha o que eu falo pra vocês, gente. Olha que coisa linda. É, agora o papai achou um lugar que tem uma banana pra ele comer. Feliz da vida com a sua banana. Tá gostosa a banana, pai? Ai, que bom. Gente, vou aproveitar que paramos para almoçar, né, pai? Pra mostrar pra vocês, eu falei que eu ia mostrar no aplicativo. Mas como o aplicativo tá só no meu celular, não tem como eu mostrar. Então, eu vou mostrar a programação através do guia de bolso. Que vem junto com essa pastinha, essa bolsinha que você retira quando entra no congresso. A maioria dos congressos tem algum tipo de bolsa ou pasta, ou alguma coisa que você pega no começo. E sempre vem a programação dentro. Então, aqui tem um mapa. Tem um mapa, espera. Ó. Tem um índice. É enorme isso daqui, gente. Tem um mapa. Um mapa aqui do congresso que tem vários andares. Aquele mapa que eu mostrei é só de um andar. Então, são vários andares. São quatro andares. Ó. E daí, aqui, eu achei muito legal. Tem as linhas que você pode escolher o que você quer. Obrigada, pai. Ó, programação científica. Vamos, eu quero ir pra programação de palestra. Vamos lá. Cadê? Bom, então aqui, ó. Tem a programação completa. Tá dividida pelas corzinhas, tá? E tão me explicando. Por exemplo, a vermelha são as de insuficiência cardíaca. Então, você pode... Se você quer saber sobre insuficiência cardíaca, Você vai nas palestras em vermelho. E assim por diante. Tem várias cores. E isso aqui é só a programação de hoje. Porque são muitas salas. São quantas salas? Dezoito? Dezessete? Mais que dezesseis salas são. Então, são muitas, muitas salas. E tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, você escolhe qual palestra você quer ir. Então, você já tem que olhar a sua programação antes, né? Pra você poder escolher onde você quer tal. Essa aqui é a programação de sábado. E a programação de domingo. São muitas salas acontecendo ao mesmo tempo. Mas assim, eu vou falar pra vocês. Esse é o maior congresso que eu já estive. A maioria dos congresso são um pouquinho menores do que esse. E também é o congresso com mais stands. Tem muitos stands. Todos são muito bonitos. Muito bonitos mesmo. Porque como eu expliquei pra vocês, né? Como é um congresso de cardiologia, é uma área muito grande. Muito abrangente. Então, gira muita coisa. Então, tem muita coisa aqui. E o congresso é gigante, gigante, gigante. E tem muita, 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 muita gente. Então, que nem eu mostrei pra vocês. Eu mostrei um pouquinho dos stands. Um pouquinho sobre a apresentação de pôster. A apresentação oral. E é isso. Basicamente, é assim que é um congresso. Aí você vai escolhendo as aulas que você quer ir. Vai indo nos stands. Almoça, come, coffee break, nananã. E atualiza muita coisa, né? Porque cada palestra dessa é uma atualização diferente. Uma coisa nova. Então, você tem que saber o que você quer ver. O que você, de repente, mais atende. O que tem mais no seu hospital. Ou qual que é a sua subespecialidade. Aí você escolhe o que você quer. E eu achei muito legal que nesse congresso, tem um congresso específico de cardiologia pra acadêmicos. Então, se eu quiser, tem um congresso que é mais voltado pro meu nível de conhecimento. que vai ser no final da tarde. E que eu achei muito legal. E também tem essa parte de pôsteres pra acadêmicos. Tem uma parte toda voltada pros acadêmicos. Então, é muito legal. Olha que legal isso aqui. O coração de empate vai balançando. Muito top. Bom, gente. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar hoje no congresso. Espero que vocês tenham achado informações úteis. E se você gostou, não esquece de curtir o vídeo. De se inscrever no canal. E de me deixar um comentário aí me contando se vocês querem mais vídeos nesse estilo. E não me esquece de me seguir lá nas redes sociais. Porque eu mostro tudo em tempo real. Tudo que vocês viram aqui, eu mostro com menos detalhes lá, é claro. E vocês podem acompanhar tudo que tá acontecendo. Tá? Então, um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.